Ah, então vou colocar aqui um caso, como se fosse assim, um pai e uma mãe que o filho não perdoa. No caso, então, eu sou o filho, aí não perdoa o meu pai e a minha mãe. Não, o filho não tem nem que discutir essa história de perdoar pai e mãe. Por que que o filho tem que perdoar pai e mãe? O pai e a mãe é tão supremo na vida da gente que nem que ele bateu, brigou, pôs de castigo, chutou o balde com a gente. Ele é pai e mãe, não tem que perdoar pai e mãe. Ô, Paulo das Ervas, tudo bem? Tudo certo? Tudo mais ou menos certo. Tudo certo. Ô, Paulo das Ervas, o pessoal falou assim, quer saber aquela história direito que você comentou no vídeo sobre a compreensão é melhor que o perdão. Então, o perdão é uma coisa inatingível, mas a compreensão ela é possível. E quando você compreende uma determinada situação, ela deixa de doer pra você. Mas perdoar não seria melhor, Paulo das Ervas? Logo? Você consegue perdoar? Ah, eu digo que sim. Então, mas você... Mas você perdoa, mas você não confia mais na pessoa. Então, você não perdoou. Entendeu? Tem gente que fala assim, ah, o cara fez a maldade pra mim, eu perdoei ele, mas não confia mais nele. Então, você não perdoou nada. Tá mentindo pra você. Agora, a pessoa me fez a maldade, eu compreendi talvez até a razão que ela teve de fazer a maldade. O momento emocional que ela viveu lá, que era difícil, e ela chutou balde, ficou brava, ficou nervosa, e foi lá e fez a maldade. Mas eu, tá bom, foi por esse motivo que ela fez, essa situação já não é tão importante mais, ficou no passado. Aí eu consigo esquecer. Então, se você tiver a capacidade de compreender tudo que acontece, que você julga bom ou mal na sua vida, você consegue. O perdão vai ser uma consequência. Meramente, porque aí eu falei que você tava esquisito, eu pedi perdão, você me perdoou. Isso daí não é verdade, não acontece. O amai-vos uns aos outros, ah, eu tô ficando quase pastor evangélico, pelo amor de Deus. Jesus Cristo falou, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. O amor chamado incondicional, o amor ágape. Ó, Marcelão aí que escreveu o livro O Amor Ágape, né? Eu gosto dele, eu falo dele mesmo, se ele fica bravo é que se lasca. Eu só tô falando coisa boa dele, é. O Amor Ágape, né? Marcelo Costa escreveu um livro sobre isso. Até tem o livro, acho que morreu lá em algum lugar aqui. Eu já li ele e fiquei meditando sobre a questão. O seu pai, e você tem uma filha, e você falou pra filha sua não sair com determinada pessoa, e ela saiu com a pessoa, e a pessoa tomou uma laranja na feira sem pagar, comeu, e o conselho tutelar levou as duas crianças pra justiça. E você ficou bravo, você conseguiu perdoar a sua filha, ou você conseguiu compreender que foi uma vacilada dela, porque ela andou com uma pessoa que tava afim de comer a fruta lá na feira sem pagar. Normalmente a gente não perdoou o filho de fazer bobagem. Mas a gente compreendeu a situação, respirou fundo, relevou, permitiu que a pessoa continuasse vivendo no convívio, abraçou com o seu carinho pra evitar que aconteça. Isso é compreensão, não é perdão. Não é perdão. Porque você disse pra ela que não era pra fazer bobagem, ela fez. Então você não perdoou, mas você compreendeu. Ah, tudo bem, aconteceu isso aí, não é pra acontecer de novo, vamos mudar o nosso ritmo, o nosso foco dentro da conversa. Então a gente confunde a palavra perdão com compreensão. O perdão seria assim, eu perdoo. E se você fizer de novo, tá perdoado de novo. Mas a gente não perdoa. O ser humano comum, o mortal comum, Ele não perdoa. Ele pode compreender uma pessoa. O perdão é sagrado, o perdão é só Deus que perdoa. O perdão é uma coisa muito magnânima que o ser humano comum não tem essa capacidade de perdoar. Mas e como que eu vou fazer pra compreender? Pra compreender, você vai observar a situação. Observa a situação, a circunstância, o momento, o momento emocional que a pessoa tá vivendo, a razão que ela tava sofrendo, o grito de alerta que ela tava te dando. Tem inúmeras situações que levam você a ter uma compreensão daquela situação. Mas isso não significa que você perdoa. Ah, então vou colocar aqui um caso, como se fosse assim. Um pai e uma mãe que o filho não perdoa. No caso, então, eu sou o filho, aí não perdoa o meu pai e a minha mãe. Não, o filho não tem nem que discutir essa história de perdoar pai e mãe. Conta aí pra mim. Por que que o filho tem que perdoar pai e mãe? O pai e a mãe é tão supremo na vida da gente que nem que ele bateu, brigou, pôs de castigo, chutou o balde com a gente. Ele é pai e mãe, não tem que perdoar pai e mãe. Ele fez uma coisa pra gente que nenhum outro ser humano na face da Terra conseguiu fazer. Que foi conceber a nossa existência e permitir que a gente descesse e nós crescemos. Agora, se a gente fez coisa que ele ficou bravo, brigou e tal, mas não tem que perdoar porque ele ficou bravo comigo. Porque se ele ficou bravo comigo, que é a arte que eu plantei. A criançada reclama muito aqui do pai e a mãe que bate. Isso. Ah, meu pai e minha mãe batiam muito em mim pelas artes que eu fazia, que ele descobria. Porque as artes que ele fez e ele não descobriu foram muito maiores do que as que ele descobriu. Então daí você vai, ah, eu tenho que perdoar meu pai porque ele batia muito em mim. Não tem que perdoar seu pai porque ele batia você. E nem ele está pedindo para você perdoar ele. Agora, compreenda a situação. Pensa no capeta que você era, né? Mulei a carteira para onde dava o corpo para o pai e perdia. Às vezes a única forma que o pai tinha de gritar assim, ó, eu sou o seu pai e eu te dei a vida e eu quero que você viva bem. Era dando uns tabefes na pedra do caboclo. Agora, eu vou contar um segredo para o Sr. Filipe. Eu nunca apanhei no meu pai. Nunca levei um tapa no meu pai. E tem umas pessoas que falaram que meu pai era bravo pra caramba. Eu nunca levei um tapa no meu pai. Nunca meu pai colocou de castigo. Meu pai nunca colocou um filho dele de castigo. Como é que eu vou ter que perdoar ele daqui? Agora, há um belo dia ou outro que ele estava meio bravo lá que chamou a atenção no coletivo de todos os irmãozinhos, né? Eu não tenho que perdoar ele por causa disso. Era o momento dele que eu estava vivendo e a arte que nós estava aprontando. Porque você pensa, juntava um Paulo, um Cosmo e um Damião junto. Nós aprontávamos, velho. De vez em quando a mãe perdia a linha com a gente. Mas nós temos que perdoar a mãe porque a mãe perdia a linha com a gente? Não. Nós temos que olhar para a arte que nós fizemos. Entendeu? Não é questão. E agora, a mãe e o pai. A criança fez uma arte, sacaneou para caramba, aprontou para caramba. A mãe perdeu a linha, xingou, ficou brava, falou um monte de coisa, meteu uma chinelada na criança. Tem mãe que mete chinelada nas crianças ainda. Mas porque está com raiva da criança? E aí, Paulo? Não está. A mãe metia a vara de marmelo na criançada porque ela estava com raiva da criançada? Não estava. Estava com ódio nas criançadas? Não estava. Ela estava fazendo aquela forma que ela tinha de chamar a atenção. Mostrava às crianças. Se fizer as coisas, vocês vão apoiar da vida. Tem a mãe que falava assim, é melhor apoiar da mãe do que da polícia. É verdade. Entendeu? Teve muito pai que falou para o molequinho, é melhor eu te arrebentar os tapas na minha orelha do que a polícia bater em você. Porque eu sou pai, por mais que eu bato, eu vou bater com certo o cautela. Agora a polícia vai descer o cacetete. Entendeu? Então a maneira de eu compreender, compreender o ponto de vista do... Se você tiver capacidade de compreensão de todas essas circunstâncias, você vai descobrir, por exemplo, que não houve a maldade que você imaginou. Não há motivo para você ficar com raiva da outra pessoa. A circunstância desagradável que por algum motivo você teve que enfrentar, conviver, conhecer ela. Não significa que a pessoa é contra você. Entendeu? Eu vou atender o telefone, a pessoa está muito brava do outro lado. Mas está brava comigo? Não, ela está brava com a situação dela. Ela está doente, está passando dificuldade, então ela liga para mim desesperada. Eu quero um negócio com urgência, para onde? Já não vai ter jeito, para onde já passou. Agora, se você conseguir fazer alguma coisa para mim até o ano que vem, quem sabe a gente consegue ver melhor. Daí eu vou conseguir ajudar. Então, Felipe, nós fomos muito assim, rígidos no ensinamento do certo e do errado, da verdade e da mentira, da pureza e da sacanagem. Mas são coisas assim, são vibrações, eu diria, são vibrações energéticas natural do ser animado, o ser que tem anima, o ser que tem alma, o ser que anda e fala, ele apronta, se você olhar, observar os animais, você vai ver com o bezerrinho, o cachorrinho, o gatinho, ou todos os bichinhos bonitinhos que a gente tem, apronta para caramba. Por que você está sacaneando com a gente? Não estão. É uma vibração natural da infância, da adolescência, que a gente apronta mesmo, tá bom? Todo mundo que é muito bravo com os adolescentes vem aqui e fala assim para mim, ah, meu filho adolescente, me dá tanta dor de cabeça. Daí eu falo, pergunta para a sua avó, para você ver como a sua mãe dava dor de cabeça para a avó também, e você dá dor de cabeça para a sua mãe. É normal. É normal. Então, aí quando você viu essas três gerações na infância da avó, a mãe e a gente, que possivelmente muita gente conheceu a avó, a mãe e a gente, a gente descobre que a mãe está brava comigo porque eu fiz arte, mas a minha avó também dava cada pega na minha mãe que não tinha juízo, e a minha bisavó puxava a orelha da minha avó. Esse processo é natural, é relativo, é o movimento da vida, não tem que ficar brigando. Agora, se você compreende dessa forma tão tranquila e expressiva do que eu estou falando para você, por que você tem que perdoar alguém que deu um calote em você? Então, eu não preciso ficar magoado com uma barra. Não, é desagradável você ficar, é levar um calote, é desagradável você dar um calote em alguém, é desagradável você não respeitar a outra pessoa. agora, aí entra a questão radical do perdão, seria uma coisa assim, você fez um negócio que eu não gostei, perguntou, você vai ter que joelhar aqui no meu pé e pedir perdão. Eu estou humilhando você, eu não estou perdoando? Entendeu? Tem gente que fala assim, a mulher fala assim, ah, se o meu marido traiu ele, vai ter que joelhar no meu pé, pedir perdão, e daí eu corto o saco dele. mas daí você não está perdoando, coitado. Agora, se você compreender que ele traiu você, porque, né, aconteceu, a carne é fraca, nem, está medindo a força da carne, a outra moça era bonita, porque você estava com raiva dele, se você compreender uma série de situações que leva, até chegar na traição, enfim, rolou muita bobagem na vida dos dois. Daí, chega num dia que aconteceu, rompeu o casamento, medo de Deus do céu, vivia também separado, separado porque já não vivia também, se eu vivesse também não separado. Aquela expressão que a gente escutou há muitos anos, assim, você casou, que você viva até que a morte o separe. Qual é a morte que vai separar um casal? Pode ser o divórcio, pode ser aquela moça bonita, né, tem um quadro que eu vi esses dias no filme, o cara fala assim, o padre falando assim para lá, estão casados até que a morte separe, daí passou uma moça bonita, assim, bem avantajada, aquela era a morte que separou. Entendeu? Então, o casamento até que a morte separe, não é a morte física das pessoas, mas a morte do relacionamento, a morte do carinho, a morte do companheirismo, a morte, ah, mas o Paulo de Alia não briga, briga sim, não é briga pra caramba, só que a gente discute fórmulas de melhorar, às vezes, fica no Diano e nos exaltado, mas a gente ama, a gente se respeita, a gente se gosta, a gente erra junto, a gente é certa junto, entendeu? A gente sofre junto, a gente é feliz junto, porque são duas pessoas distintas, não tem como ser perfeito. Há contenda entre marido e mulher, há descontentamento em algum momento, outro existe, claro que existe, só que você tem que compreender que são duas pessoas distintas entre si, que podem viver juntas e pacificamente, porém com as suas diferenças. Quando você consegue entender todo esse processo, compreender todo esse processo, não tem mais motivo pro ciúme, não tem mais motivo pra traição, não tem mais motivo pro... Eu vou te perdoar se você joelhar no meu pé, mas você já não tá perdoando mais, tô humilhando a outra pessoa. Pois é. Entendeu? E a gente ouviu muitas dessas expressões, eu só perdono fulano se ele joelhar no meu pé, mas joelhando no meu pé eu não tô perdoando mais, gente. Não tô nem compreendendo a situação, tô humilhando ele, agora eu sou forte e você tá lascado. Não é assim. Entendeu? Então quando você compreender essa briga de ter que joelhar no meu pé, de ter que pedir perdão, de ter que rezar mil ave maria pra ir no... Não precisa de nada disso. É só uma questão de compreender. O mundo é extremamente compreensível. Ô, Paulo da Zé, mas então se eu não quero, né, não quero perdoar, mas também não quero compreender, mas também não quero ficar magoado. e aí? Bem, daí você morre? Eita! Não é? Morre, não quer compreender, não quer perdoar, não quer... Porque a pessoa tá com mágoa. Eu quero estar junto, mas não quero amar a pessoa. Calma aí, então não esteja junto. Porque assim, a pergunta sempre que vem é assim, ah, mas o outro fez mal pra mim, eu me magoei, e agora eu tô doente por causa dessa mágoa. Não, eu tô doente por causa dessa mágoa. Eu fui magoado, eu fiquei doente por causa dessa mágoa. A culpa é do outro e sou eu que sofro. A culpa é do outro, reflotei a gente porque a gente ficou revoltado. A gente gritou pra outra pessoa assim, eu tô aqui, por que você me sacaneou? Por que você não respeitou a minha posição? Por que você não acreditou no meu sonho? A gente tá cobrando, nós não estamos perdoando a pessoa. E a pessoa também não tá perdoando, a gente ficou doente, ah, coitado dele, ficou doente, agora pode comprar o doce lá que você queria. a bicha já, a lombriga já matou, a gente não precisa mais comprar o doce. Entendeu? Tem um vídeo que eu falei assim, a gente coloca a tramela na porta e aí é pro ladrão roubar. Depois que o ladrão roubou, não precisa mais. Então, é o meu processo de compreensão, a gente compreende a relação das pessoas, a individualidade das pessoas, as perspectivas, emoções e desejos da pessoa. Muitas vezes a pessoa trabalha com você a vida inteira, mas não gosta de você. Ah, mas ela tem inveja de você? Tem, normal, tá cheio de gente que trabalha com a gente, tem inveja de a gente. Só que assim, ela tem inveja do que eu faço, mas não tem coragem de fazer o que eu faço. Então, a inveja dela é problema dela. Eu compreendi que ela tem inveja de mim, mas ela não tem coragem. Mas eu compreendi que a inveja dela só é problema dela, eu vou viver minha vida. Eu não preciso lá, eu vou perdoar você porque você morre de inveja de mim que matar. Eu fui macuma pra mim, fui feitiço, fez reiki do travessado, me espetou eu no voodum, tudo com maldade, tocou óssea consagrada com pinga pra mim, era pra dar no vinho. Não tem que falar nada disso. Tá, a pessoa fez tudo isso pra você? Fez. Matou você? Não, não matou ele. Então, não tem que ficar brigando com ela. Tem que estar compreendendo, então, a situação. É uma forma de compreensão quando a gente compreendendo. Pra gente mesmo não pegar o... A pessoa tem inveja de você porque você trabalha comigo. Então, o cara fala assim, pô, o Felipe Leão tem sorte, trabalha com o pau das ervas. Esse dia o homem falou, o pau tem uma sorte, danado, que o Felipe vem tudo sexta-feira e fala o quê? Eu falei, tem mesmo, porque tem gente que vai numa conversa e fala o quê sexta-feira e o Felipe só que vem. Entendeu? Eu tenho sorte do Felipe vir falar comigo. mas eu preciso ter inveja do Felipe que é meu amigo, preciso ter inveja de mim falar com o Felipe. Tá, a gente tem, mas é um sentimento que a pessoa tem aqui, é problema dela. Eu sei que tem. Só que eu falo assim, a maneira com que eu me relaciono com o Felipe, tem um relacionamento sério com o Felipe. Gente, fala da Zerva e o Felipe ele é um relacionamento sério. Pô lá no Facebook é sempre uma briga, não é? Por que que eu não tenho um relacionamento sério? Porque a gente se respeita, a gente se compreende, inúmeras vezes eu perguntei para o Felipe, você está bem, você está satisfeito, você está com um problema difícil de ser resolvido, você precisa da minha ajuda. Tá bem, o Felipe perguntou isso para mim muitas vezes. Então, esse é um processo de compreensão. agora, eu fico agradando o Felipe o dia inteiro? Será que não? Ele é minha grada o dia inteiro também? Será que não? Só que a compreensão que a gente tem faz com que a gente cresça. Mas tem um monte de gente querendo deitar no seu colinho para receber o pinguinho do ocular. É. Porque falaram assim, por que o Paulo da Zerva só colocou o Felipe no colo para pingar? Então, eu vou lá e mais de Porto, aí eu vou sentar no banquinho nada e você põe a chama deitadinha com o pinguinho no zé. Rodorei para mim e lá e mais de Porto, né? Vai chegar, vai chegar o dia. Então, Felipe Leão, a compreensão, talvez, para nós, seres humanos normais, seria o maior gesto de bondade conosco, com a pessoa, comigo principalmente, com as pessoas da minha convivência e com o próprio universo. entende? Entendeu? Compreendi. Quanto mais você repudia ou tripudia ou casseta uma situação de uma pessoa, mais você vai conviver com pessoas que estão naquela vibração que você não gosta. Quando você respeita a vibração que a pessoa tem que você não gosta e, tá, essa é uma vibração dela aí, eu vou fazer meu papel e ela faz dela, você consegue, às vezes, conviver com ela, ela vai viver a vida dela, mas ela tem inveja, tem ciúme, esse é o problema dela, não é seu, e você vai viver a sua vida bem. Então, se você quer, sabe aquela história do Francisco de Assis que falou, é que eu possa amar mais do que ser amado, compreender do que ser compreendido, então, se eu conseguir compreender as pessoas, mesmo que as pessoas não me compreendam, eu vou também, né, dando o que você recebe, amando o que você é amado, perdoando o que você é perdoado, é compreendendo o que você é compreendido, então, a compreensão, o Francisco de Assis aí, que era um teólogo da igreja católica, virou, foi santificado, né, pela igreja, ele foi santificado porque ele era bonzinho? Não, não é bonzinho nada, ele foi santificado porque ele fez uma coisa bonita que serviu de exemplo para as outras pessoas, eu não sei se eu já te falei um dia, mas nem todo mundo que é santo na igreja católica foi católico, inclusive Jesus Cristo não era católico, São José não era católico, a Virgem Maria não era católico, o São Paulo não era católico, o São Pedro não era católico, o São Benedito não era católico, ninguém era católico, por que são santos na igreja católica? porque quando foi constituindo no decorrer de dois milênios uma filosofia católica, aqueles exemplos de vida por aquelas pessoas vividas, foi servindo para conotar como regra para facilitar a vida dos que estavam chegando depois, entendeu? Toda essa santaiada aí não era católica, o Buda não era budista, olha só, entendeu? O Felipe Leão não era leão nada, era um gatinho, só a mulher nada falaram para mim, a mulher falou assim, esse Felipe Leão é um gatinho, não era leão, é um gatinho, entendeu? Tá certo, Paulo das Elas, pode se inscrever no canal? Eu acho que deve se inscrever no canal, compreender a nossa necessidade de crescimento do canal, pedir para os seus amigos também se inscrever, bater o sininho, dar joinha e dar um valeu para nós, valeu!